Como montar um prato saudável? Meu nome é Rodrigo Moreira, sou nutricionista e presta atenção que essa é rapidinha pra você. Vamos imaginar um prato? Tenho até aqui um exemplar. Vamos pensar que dentro do seu prato você deve colocar mais ou menos 50% do prato proveniente de tanto folhas quanto legumes. Tente escolher umas três opções, colocando por exemplo alface, tomate e cenoura. Tá ótimo, mas coloque uma quantidade suficiente pra ocupar meio prato. E não adianta ficar espalhando muito não, preenche bem, joga bastante folha, coloca mais ou menos um prato de sobremesa, joga uma quantidade de um tomate inteiro, meia unidade de cenoura ou outros que você preferir, é claro. Adicione uma fonte proteica magra, se você consumir carne de forma geral, prefira por exemplo filé de frango ou uma carne de corte magro como patinho de carne bovina ou um peixe como uma tilápia. E adicione algum outro carboidrato pra você poder também agregar um pouco mais de uma fonte energética nesse prato, só que sem exagerar, como por exemplo um arroz ou uma batata, um pouquinho de macarrão, todas essas são ótimas opções. Se você quiser adicionar um feijão também, é uma ótima opção pra combinar com o nosso clássico arroz. E se você não come fontes proteicas de origem animal, você pode colocar uma boa quantidade de feijão, que ele já vai oferecer uma quantidade de proteína significativa, sendo um substituto interessante para aqueles que então só comem proteínas de origem vegetais, como são os veganos ou até mesmo alguns vegetarianos. Poderíamos colocar ovos também no lugar. Este é um prato que se ele tivesse totalmente preenchido, seria um prato incrível. Ou seja, então coloque bastante folhas, legumes, uma quantidade pequena, mais ou menos 25% do seu prato com a combinação de carboidratos que você decidiu e mais 25% do seu prato com uma boa fonte proteica. Se você busca ganhar mais massa muscular, aumente essa quantidade de proteína, coloque o dobro disso, pois provavelmente você vai ter ainda mais benefícios para que você consiga, controlando a quantidade de calorias, perder gordura corporal, ingerindo uma adequada e alta quantidade de proteínas no seu dia, um ambiente favorável para, ao mesmo tempo, ganhar massa muscular. E quem não quer perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo? É possível. E essa é uma referência de um prato muito equilibrado, que vale para qualquer objetivo. desde fins estéticos a fins de saúde e até mesmo de performance, você pode utilizar esta combinação rica em nutrientes e complementar com outros alimentos durante o seu dia para que não falte nada dentro da sua alimentação para você ter os melhores resultados possíveis. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Obrigado por você que ficou até o final. E até a próxima. Valeu!